Pão demais da conta, o seu dia começa aqui. Mais uma que circula pelas redes sociais. E você confere aqui com a gente no rádio e também em nossa página no YouTube. Se inscreva em nosso canal, Vandeir Antunes. A história de um velho pedreiro. Conta que um velho pedreiro que construía casas estava apto a se aposentar. E decidido também. Ele chamou o chefe e informou a sua intenção. Ele queria passar mais tempo com a família. Aliás, já estava cansado daquela rotina. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas que realmente queria e precisava se aposentar. Na realidade, a empresa não seria tão afetada assim com a saída do pedreiro. Mas o chefe gostava muito dele. Estava triste em ver um bom funcionário partindo. Afinal, foram anos e anos de convivência. E ele pediu que o pedreiro trabalhasse em mais um projeto. Aliás, o último. Pediu até como favor. O pedreiro não gostou muito, mas acabou concordando. E foi fácil de ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim, ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e sem se dedicar. Foi uma maneira negativa dele terminar a sua carreira. Quando ele acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída. E o que aconteceu? O chefe entregou nas suas mãos a chave. É, a chave nas mãos do pedreiro e disse. Essa é a sua casa. É o meu presente pra você. O pedreiro ficou surpreendido. Ele não esperava por aquilo. Mas que pena. Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito tudo de uma maneira diferente. Mas isso acontece com a gente. Com todos nós. Nós construímos a nossa vida um dia de cada vez. E muitas vezes fazendo menos que o melhor possível a nossa construção. Aí depois, com surpresa, nós descobrimos que precisamos viver na casa que nós construímos. E se pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos de maneira diferente. Mas não podemos voltar atrás. Sabe por quê? A vida é um projeto que nós mesmos construímos a cada dia.